A minha tristeza não está aí para contagiar uma pessoa, eu não estou aqui para me fazer de culpado ou de culpar alguém, o processo é diferente, qual foi a primeira palavra que a gente falou no programa? Da união, falta união, quem está falando do trânsito e tal. Eu estou com você, estou te contando o meu cachorro, você pode imaginar que aquilo poderia ter acontecido para você e houve uma paz dentro da nossa conversa. O telefone, infelizmente, ele não dá essa situação para todos, para alguns usam o Instagram ou o Facebook ou qualquer outra rede social para o cara se aproximar, porque legal, ele está ao vivo, vou entrar, vou fazer um comentário, para outros isso é uma arma, é uma arma que o cara quer, ele não tem coragem de falar ao vivo e é aí que entra o problema da educação lá no berço, porque a pessoa tem que dar o direito do outro ser diferente, gente, não é possível que a gente tenha que ser todos iguais, graças a Deus não somos, senão a gente ia gostar só de um tipo de pessoa, de um jeito, de um prato de comida, de um estilo de música, mas você sabe que essa galera da internet, isso daí já é algo doentio, porque as pessoas, agradativamente, foram tanto sendo massacradas em não poder ser diferente, em planar mesmo, tipo, você pode pensar isso, aceitar isso, ideologicamente isso, politicamente isso, que elas se sentem na obrigação desse falso moralismo e o antagonismo, então qualquer coisa que você vai digitar, então quando você digitou sobre, você vê, ó, é uma alerta, não, o cara vai ficar olhando de lupa, peraí, 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 mas por que que ele permitiu que o cachorro, por que que ele não estava junto, a culpa é tua e não de quem jogava, mas é o antagonismo, isso daí, puta, a gente recebe isso todo dia, às vezes você faz um puta texto instrutivo, que você quer que as pessoas, sei lá, reflitam sobre aquilo, que é legal, vai vir alguém, de repente, reclamar da minha barba, mas essa barba aí, hein, por que que você, você pinta o cabelo, Ricardo, tipo assim, e destoa completamente o que a gente está falando, só para ele ficar feliz, pô, uma vez eu vi uma menininha, a menininha pulava, e era uma menina gringa, não sei de onde ela era, uma menina de dois aninhos, nem isso, ela subia lá no brinquedinho, sozinha, aí ela pulava, e no que ela pulou, ela caiu de bundinha, aí o pai, você vê o pai e a mãe falando assim, quase você conseguiu, você quer ir de novo? Aí ela, ah, não sei, aí vou tentar, aí ela foi, ela até fazia assim com a mãozinha, porque era alto, para ela era alto, né, alto, tipo, ah, isso aqui, né, aí ela foi lá de novo, pulou, e de fraldinha ainda, ela quase ficou de pé, aí a mãe, você quer tentar? Ela, hum, não sei, mas se você consegue, se você tentar mais uma vez, você consegue, vai lá, tenta, não, eu vou tentar, aí ela subiu, tal, se concentrou, o pai, se concentra, ela, se concentra, pensa como vai ser, ela, pensa como vai ser, aí ela pulou e ficou de pé, cara, a felicidade dessa menina, tipo assim, ah, adivinha o que escreveu embaixo? Será que foi bom para o joelho dela? Putz, tá vendo, cara? Mas é muito... Cara, onde que... Mano, você fala assim, meu Deus, que pais são esses que obrigam a menina a pular um bebê? É um negócio totalmente motivacional, que fortalece a gente ter o desejo pessoal, a autoestima, pô, eu, é uma coisa muito doida, eu, eu vejo que, eu vejo assim, né, às vezes você fala, você fala, a pessoa tem muito mais seguidores que outros, eu prefiro ter, até tenho bastante, mas eu digo, eu prefiro ter as pessoas engajadas num pensamento e que queiram trocar essa energia para tentar ensinar, porque você pode falar para mim, falar assim, Rubinho, como você falou, cachorros comem, bituca, você sabia? Então, eu sei, estou vendo, vi pela própria dor como foi, mas você não está falando para falar mal da minha coisa, você está querendo trocar a ideia para que a gente possa aprender os dois de algo, né? E a rede social, ela, infelizmente, ela tem uma coisa que te despluga. Então, eu prefiro muito mais ter o tanto de gente que está lá, que torce, que fala e não sei o quê, que pode falar mal, desde que seja educado. É o que eu falo para os meus filhos, vocês podem falar, você pode não estar de acordo com o papai ou a mamãe. Pode, desde que você tenha educação e sabedoria de como colocar, entendeu? Não, já perdeu, né? Já perdeu, não tem, vamos com mais calma, vamos tentar resolver o negócio. Então, eu sempre fui o cara de resolver. Aí você fala assim, mas você era tão bonzinho? Eu fui muito tempo CDF na minha escola, na escola, mas eu estudava porque eu queria o kart lá do meu pai. Mas eu também sempre fui um bagunceiro, eu sempre fui o cara que arrumava os apelidos para a galera. Eu sempre fui o cara... Você era o cara do bullying. Não, o do bullying... A gente fala bullying, mas é... É que o bullying é pesado, mas eu... Não, a gente tirava salvo. Mas é meio bullying mesmo. E recebia. Eu comprei a máquina do peido lá e colocava embaixo da cadeira do Schumacher. Você comprava peido de véia também, não? Não, o peido de véia era na escola à tarde, assim que alguém soltava era para tentar... Acabava com a aula, né? Mas você comprou o peido de véia... Não, você comprou a almofada de Pum? Não, a almofada não era um... O Schumacher? Não, era um... Era tipo um telefone, assim, com seis sons. Seis sons. E você ficava com o controle remoto aqui, entendeu? Então eu colocava aí de baixo e... E aí era... Era mais sofisticado o negócio. Não, já era bem moderno. Já era um negócio... E aí, pô, você fica aquele negócio meio... Tipo um estragedor. É, muito bom, cara. Mas muito bom. Muito bom. E tipo assim, pô, mas quem será que está peidando? Muito bom, muito bom. Eu já me diverti um monte com isso. Então tem uma infantilidade... A quinta série. Não, mas assim, eu tenho essa coisa, assim, desse... Ao mesmo tempo do conhecedor, de querer cada hora mais, não sei o quê. Eu tenho esse espírito jovem de... Lógico. De, meu... A gente sai da quinta série, mas a quinta série não sai dos meninos. É, eu adoro. É só ver o acelerado. O que é aquilo ali? Não é uma brincadeira? É, é uma brincadeira. De meninos... Meninos envelhecidos. É, na verdade, é verdade. Põe o acelerado para o pessoal conhecer. Para quem não conhece, que é muito legal. Tem muito teste, tem muita coisa ali. É, eu já testei mais de 400 carros. 400 carros, cara. É muito. Também é desde 2014, não é? Começou. É. Né, o canal, que é muito, muito legal. Ó, tem de tudo. Tem desde os carros top, top. Tem até a maré, lá. Como é que é? Você andou de maré, cara. Já andei de tudo, velho. E assim, eu agradeço cada hora a mais, porque hoje a gente tem um contato muito forte com o público que leva o carro. Então, o cara, às vezes, veio guiando do norte. É mesmo? Ele leva o carro dele? Por isso que eu estava te perguntando. Ah. Se você queria que... Então, porque às vezes tem um carro teu que você gostaria de que fosse guiado por um piloto, né? Pra ver como é que é. Pô, posso fazer isso também. Mas ela não vai dar a sensação que eu quero. Não, não. Mas eu posso andar nele também e posso te levar num rápido. Isso não tem problema. Então, eu vou com o meu... É, mas pra chegar lá, você vai ter que ir com o carro. Então, vai com ele, né? Exatamente. Aí fala assim, o Rubinho andou com o meu carro. Porra. Aí é foda. Isso é muito legal. Mas é muito bom, cara. É muito bom essa troca de energia e promover sempre o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento faz com que a pessoa, mesmo eu, posso ter errado no passado e hoje não erro mais por coisas que foram instruídas e foram hoje mais conhecidas. Então, a gente tem aquela música da Paula Tolley, vou errando enquanto o tempo me deixar. Porque é isso. A gente tá aqui pra tentar acertar tudo aquilo que foi errado. E que vai falar que não dá pra não errar. Mas você tem uma cabeça muito boa, Rubinho. Porque assim, é difícil uma pessoa... Cara, eu convivo com muita gente, cara. Muita gente. Eu falo assim, acho que é desde o... De verdade. Desde o mendigo até o bilionário com o B de bola. Isso que me chamou a atenção. Isso que eu... Eu queria conversar com esse cara justamente por esse lado aí que ele preza tanto. E eu sinto isso de verdade em você. Que legal. De verdade. Você é um cara que... Você não tem arrogância de aprender, de saber que errou, que dá pra melhorar. Você entendeu? Você se adapta aos seus limites. Limites, eu falo de momento. Entendeu? E acho que isso que fez toda a diferença da sua história, cara. É. Porque teve muitos altos e baixos. Teve muita cobrança. Teve muita... E você... E cara, você foi campeão agora de novo. Tipo, vai se fuder. Você entendeu? Tipo, o cara não para, porra. Eu gosto tanto disso, assim, de... Desse renascimento, entendeu? Eu, por exemplo, vejo meus filhos guiando o simulador. O Eduardo, hoje, eu não consigo batê-lo no simulador, tá? Se tivesse um campeonato no simulador, ele é disparado melhor que eu. No estocar eu me defendo, ele tá chegando cada hora mais perto e tal. E aí vai muito da... Guiar significa também você se doar, mas sem apertar o volante. Isso é uma coisa que... Pra quem mais você vai pegar teu carro, talvez você vai falar... Opa, ele tá falando, não, não, a corrida, a tensão vai fazendo você fechar a mão. E aí a gana faz você destruir um volante. Quando você tem que lembrar que você... Você tem que bailar com ele. É como se você tivesse um passarinho vivo na mão e que você tem que guiar com ele sem esmagá-lo. Entendeu? É assim, você tem que dar... Mas, cara, mas é... Mas isso vem do conhecimento. Mas o que eu digo? Quando eu vejo os meninos andando, o Fairfield Dudu no simulador, é uma chance de eu aprender. Não, mas o cara conhece tudo, andou de Fórmula 1. Todo dia tem algo pra aprender. Você acaba de assistir a um corte. Pra você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E pra você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.